Nos últimos 10 anos, o número de divórcios no Brasil aumentou, segundo o IBGE. Já a duração média dos casamentos até o seu término diminuiu de 19 para 15 anos. O doutor Demóstines Neves, especialista na área de família, explica o que pode levar alguns casais a esta situação. A questão da separação é multifatorial, não existe um fator único. Em cada época os fatores podem mudar, pode ser aspectos socioeconômicos, pode ser aspectos políticos, culturais, tudo isso pode interferir na estabilidade da relação conjugal. Também aspectos filosóficos, ideológicos podem interferir. E quando a coisa aperta, o correto é procurar ajuda profissional para buscar superar a situação. Ela é indispensável e muitas pessoas, por falta de maturidade, não querem que essa ajuda aconteça. A razão para tantos divórcios, segundo o Censo, foi a mudança de comportamento da sociedade brasileira que passou a aceitar com maior naturalidade o assunto. Porém, na contramão desses índices, a Igreja Adventista, na região central da Bahia, está se empenhando para fortalecer os laços matrimoniais. Mesmo com a chuva e o frio, mais de 400 casais se reuniram no auditório da Faculdade Adventista da Bahia para o encontro de casais, que nessa edição abordou temas importantes para a convivência a dois. Esse encontro aqui é fantástico, porque ele ajuda os casais a confirmarem e a fortalecerem o princípio de que o casamento é eterno, de que o casamento traz felicidade. O encontro como esse fortalece os casais, que são os Adventistas, mas fortalece os outros casais também, que estão vivendo numa cultura que diz que o casamento não é bom. Quando o casal vem, é um encontro como esse. Houve especialistas, psicólogos, terapeutas. Com certeza, ele vai sair daqui para uma vida melhor. Paulo César e Erivalda, que estão casados há 41 anos, dão a dica para a longevidade conjugal. Quando nós nos unimos, nós tivemos um propósito, de sermos fiéis um ao outro, vivermos um para o outro, até que a morte nos separasse. E esse propósito nunca saiu dentro do nosso coração. Edicelma e Flávio, que estão casados há apenas 15 dias, decidiram participar do evento. Estamos aqui para aprender, estamos começando agora, né? Então é tudo novo, e aos pouquinhos vamos aprendendo para colocar em prática a nossa vida. E se os dois pretendem viver quanto tempo juntos aí? A eternidade.